Menino, você sabe da nova vitamina Lavitam Kids? É uma nova vitamina, onde tem vitaminas A, C e D. Complementa a alimentação da criança, tem zero glúten. E ainda por cima de tudo isso, tem um sabor maravilhoso de tutti-frutti. Além disso, ela ainda dá energia para o seu pequeno brincar e estudar. E aí, vai comprar ou não? Obrigado.